Novo Cântico, número 392, Vida Vitoriosa. Tu me guardas, dando-me paz divinal, eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça. Dá-me o Teu Poder Redentor, que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal, tudo posso, tudo por Ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor, afinal, Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me o Teu Poder Redentor. Não duvido, Cristo, meu Mestre de Ti, creio em Tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas, nem abandonas aqui, os que buscam ver Tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça. Oh, que pensam ter a certeza do bem, ter na vida a paz e perdão do Senhor. Muito alegre, vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça. Amém.